Estados Unidos dizem que hackearam os hackeos para desarticular a cadeira de Ranzoari, por Sarah E. Porto Leisch e Rafael Satter. Washington. Routes. O FBI revelou nesta quinta-feira que hackeou secretamente e desarticulou uma quadrilha especializada em Ranzoari, chamado Raive, em uma operação que permitiu à Agência de Segurança impedir o grupo de coletar mais de 130 milhões de dólares em demanda de resgate de dados de mais de 300 vítimas. Em uma coletiva de empresas, o Procurador-Geral e Secretário de Justiça dos Estados Unidos, Manny Garlandi, o diretor do FBI, Christopher Roy, e o Vice-Procurador-Geral dos Estados Unidos, Lisa Monaco, disseram que hackeos do governo invadiram a rede de Raive e colocaram a quadrilha sobre vigilância, roubando secretamente as chaves digitais que o grupo usou para desbloquear dados de organizações que foram atacadas. Eles foram capazes de alitrar as vítimas com antecedências para que pudessem tomar medidas para proteger seus sistemas antes que a Raive exigisse os pagamentos. Usando meios legais, hackeamos os raques, disse Mônaco a Rapportes. Nós viramos a mesa da Raive. A notícia da derrubada da Raive vazou pela primeira vez na manhã de quinta-feira quando o site da Raive foi substituído por uma mensagem que dizia A Federal Boreal of Investigação, FBI, apreendiu este site como parte de uma ação policial coordenada contra a Raive Ranchoare. Os servidores da Raive também foram apreendidos pela Polícia Criminal Federal Alemã e pela Unidade Nacional Holandesa de Crime de Alta Tecnologia. A cooperação intensiva entre fronteiras nacionais e continentes caracterizada pela confiança multa é a chave para combater o cibercrime grave e de forma eficaz, disse o comissário de polícia alemã Udo Vogel em um comunicado da Polícia e da Promotoria do Estado Alemão Bardem, o U.E. Terbang, que ajudaram na investigação. A Routes não conseguiu localizar imediatamente os detalhes de contato da Raive. Não está claro onde eles estavam geograficamente sediados. A derrubada da Raive é diferente de algum dos outros casos de rançoares do alto perfil que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nos últimos anos como um ataque cibernético de 2021 contra a colonial Piper Laini-Ko. Nesse caso, o Departamento de Justiça prendeu cerca de 2,3 milhões de dólares em resgate em criptomoeda depois que a empresa já havia pagos raquês. Agora não houve apreensões porque os investigadores interviram antes que a Raive digisse os pagamentos. A infiltração secreta iniciada em julho de 2022 passou despercebida pela quadrilha até agora. A Raive foi um dos mais prolíficos entre uma ampla gama de grupos cybercriminosos que estoquem empresas internacionais, criptografando seus dados e exigindo pagamentos maciços em criptomoedas em troca. O Departamento de Justiça disse que ao longo dos anos a Raive atingiu mais de 1.500 vítimas e 80 países diferentes recadou mais de 100 milhões de dólares em pagamento de rançoare. Reportagem de Rafael Sater-Sara N. Lanch e Caterine Jackson. Reportagem adicional de Rachel Moore em Berlim. O poste dos Estados Unidos diz que hackearam os hackers para desarticular a quadrilha de rançoare. Apareceu primeiro e isto é independente. Depois de um sobrepagar os bullh quarters de ал ветros se torneidão mais de 60 milhas e de 20 aproximadamente. Apareceu primeiro e dia em 매cançado.